Salve, meus lindos! Pra quem não me conhece, sou o Shig, e pra quem me conhece, eu também sou o Shig, beleza? Hoje eu trouxe vocês o melhor Urgot do Brasil e o único Mono Urgot Challenge no Brasil também, fechou? Já peço pro senhores, tendo o dedo no like, já se inscreve no canal se você não tá inscrito, todo dia pelo menos 3 vídeos diários para os senhores, fechou? Cara, agora também, rapaziada, se você tiver fim de ganhar um RPGzinho grátis, cara, só pra assistir vídeos, sem pegadinha, me chama lá no Instagram, cara, Meu Instagram vai estar aí no comentário fixado, arroba Shigomagno, tá bom? Dá pra ganhar até 1500 de RPG grátis só pra ver vídeos, e é pouco tempo, cara, é bem fácil, me chama lá no Insta, tá bom? Urgot aqui tá vindo com as seguintes skills, tá vindo de press ataque, triunfo, entra na cidade até a morte, golpe de escudo inabalável, começou com o E, né? O Urgot tem um sistema interessante nas pernas dele, que essas pernas aqui, tá vendo, ó, esses pontinhos aqui, se você atacar usando esses pontinhos, você causa dano extra, bastante dano extra, né? E baseado na vida máxima do alvo e etc, etc, e cada perna tem 30 segundos de tempo de recarga, tá vendo que ele tá tentando, ó, ele só usou uma perna até agora, ó, usou agora outra perna no Ione, pegou o level 2, já agressivou, ó, Ó, e já fiz ali o Ione flechar, jogou muito, muito bem agora, né? O famoso engage level 2, o Ione também deu aquela pseudo-trollada ali, diga-se de passagem, Mas tá em casa, é, alguns dados sobre o cara que tá sendo analisado aí, rapaziada, ele é challenge, tá bom? Mais de 1000 pontos, cara, de Urgotão, então o cara é brabo, velho, o cara é brabo, 1100 pontos de Urgot, beleza? Tô movendo o meninão em ação aí, uai, pera aí, rapaziada, só um segundo. Ué, ah tá, é porque ele mudou o nick dele, foi mal, esse aqui é ainda no nick antigo dele. Ok, ele imaginava que o cara estaria ali fazendo, nossa, linda bola, lindo engage, cara. Nossa, ele imaginou o que a Lilia tá aqui fazendo e já veio pro counter, nossa senhora, sensacional, já pegou ali um double buff, né? Graças a pressão que ele exerceu ali no top, já garantiu aqui o double buff. A Lilia flechou e mesmo assim ele pegou ela. O segredo contra o Urgot, hum, ele acabou errando o flash E. O segredo contra o Urgot, né, é tu não tomar o E dele. Se tu não tomar o E dele, fica tudo suave. Tá com espada longas em mão, vamos ver se vai gastar o TP. Já gastou o TPzinho pra voltar pra lane, fechou a batedora e agora a pressão aqui é dele. Hum, já era, já era, já era pro Ione. Tá até guardando o E ali. Perfeito, é. Tomou o Qzão, rapaziada, causa lentidão. Você viu que ele nem guardou, nem gastou o E, né, cara, porque o Urgot já tinha flechado e tal. Então guarda o E pra uma situação ali que for necessária, né? Então jogando muito bem ali, já garantiu sua segunda Qzinha. Agora ele vai ter, vai acabar sendo obrigado a puxar o E, porque tem mais minions dele do que do Ione. Então não resta muita opção aqui pra ele fora puxar isso aqui. Que ele já vai puxando aí, né? E vai dar o Bzinho agora, talvez vai ficar. Não sei se vai ser a melhor ideia, é. Não entendi, ele ficou e depois não ficou. Porque ele falou, ah, ele viu que tinha passado 5 minutos e falou, ah, vou tentar forçar a barrigudinha. Mas se para, até melhor ter ficado ali. Se para, ele matava o Ione de novo. Usou o E aqui. Esse E agora não foi muito bom, não. Porque se ele toma um gank ou algo assim, fica doideira. Ah, ult do Urgot, né? Se ele acertar e tiver com menos 25% da vida, é isso mesmo, né? Você pode reconjurar e causa Execute. Estão movendo aí. Vai, pega, hein? Pega nada. Beleza, rapaziada. Rapaziada, lembrando vocês, galera. Se a gente estiver curtindo o videozinho, não esquece de deixar o likezão, tá bom? Se inscreve no canal, que isso é muito importante. Mais do que 80% das pessoas assistem o conteúdo sem se inscrever. É importante que vocês se inscreverem, porque todo dia eu posto 3 videozinhos para vocês, tá bom? Ele usou o Wii aqui para chegar um pouco mais rápido. Hum, a ultzinha passou em branco. Ok, não consegui encaixar ali a ult como encaixa. Mas está perfeito. 2.600 de gold, 1.000 de gold. Dê vantagem aí para o Yoni. Quem é main ou mono Urgot, rapaziada? Comenta aí o elo de vocês, quanto de mais 3 vocês têm, cara. Será que tem muita gente que é main Urgot? Eu não sei, cara. Acho que deve ter, né? 2 barra 0 barra 0. Opa. Pode rolar o divezinho. Agora a falta da ult faz falta, né? A ult faz falta, na real, né? Não ter ult faz falta agora. Beleza. É só deixar a Lulu... Nossa, mas a Lulu perdidaça aí. Nossa, a Luluzinha. Perdidaça, meu amigo. Mas o dive também foi muito mal feito ali. Era para eles terem focado primeiro o Yoni e tal. Ok, ótimo. E... Hum, matou. Matou o Urgotão, mas o Urgotão pegou assistência. 1.000 de gold ali para o Yoni. Isso aqui até então foi vantajoso mais para o Yoni que para todo mundo, tá, rapaziada? Que essa big wave aqui agora que o Urgotão vai perder... Big não, né? Mas esse wave que o Urgotão vai perder... O Urgotão está 7,5, né? E onde está level... Essa barrinha roxa é quanto falta para evoluir para o próximo nível, tá? Para quem não sabe. Então... Tá ligado? Daquele jeitão. Se o som do jogo está alto, está baixo, está de boa. Enfim. Beleza. Vamos vendo. O andar da carrocinha. Guardizinha ali no mato. Beleza. Ele tem o E, né? Se precisar de usar. Mas ele mata. Ultou bem. Nossa senhora! Meu amigo jogou muito, cara. Jogou muito, muito mesmo, cara. E já sentou-lhe a ult no Ionizão da massa ali. Garantiu a primeira equipe. E nem teve a volta da ult. Não teve nem o Execute, né, cara? De tanto dano que ele deu. O Wzão aqui... Acho que agora... Agora nem... Ah, não. Tem tempo de recarga ainda. É no level 5 que não tem tempo de recarga. Vamos vendo aí. Agora não tem tempo de recarga mais, não. Vamos ver se ele... Você tá vendo que ele tá, tipo... Cancelando o W e dando a auto-ataque? Cancelando o W e dando a auto-ataque? Porque o W não tem tempo de recarga agora. Então você pode fazer isso pra dar mais dano ainda. Dá o W... Cancela... Cancela e dá a auto-ataque. Dá pra fazer isso. Beleza? Opa, foi mal. 5 mil aí de gold... Versus 3 mil ali do Ionizão da massa. Ah, guys. Lembrando vocês que hoje, né... Eu tô sempre tendo lives aqui no YouTube à noite. Então, né... Não esqueçam de ativar o sininho aí. Pra vocês poderem sempre pegar. Beleza? Vai postando as barrigudinhas aqui. Opa. 4 barra 1 barra 1. Beleza. 6 mil aqui de gold. Ok, boa ult aqui. Nossa. Nice. Ele flechou ali pra causar o temor no... No Talon. Vocês viram? Jogou muito bem. Esse pau do Talon vai sair vivo. Mas jogou bem. A ideia foi boa. É, não vai dar pra pegar ele. Não tem o que fazer aqui. Jogou muito, muito bem. Fechou aqui o... Quebra-passos. Fechou ali o martelo de guerra. A gema ardente. Tá pronto pra batalha. Pronto pro combate, né, cara. Tô movendo. Tô movendo. Já levou o top, então vou estar suando aqui pro bot. Ainda tem as barrigudinhas. Ele tá com ult aqui também. Beleza. Vem, 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 vem. Esse é o bom, cara. Quando ele dá o execute... Causa fear, né? Medo em todos os inimigos ao redor. Medo é tipo o que o Fiddlesticks causa. Não tem que a pessoa ficar meio que andando pra lá e pra cá assim, temor. Ah, tá. Eu falei, mano, parecia o bagulhinho do Heimer. Vai pegando mais barrigudinha aqui. Cara, a vantagem só vai crescendo ali. Pra cima do... Pra cima do Ione, né? E o Zedão aqui tá vindo pro top, que é o certo a se fazer. E o mid e o ADC vem pro mid, né? Porque além de mais curtinha, o ADC é normalmente o mais vulnerável do time, beleza? Rapaziada, o que vocês acham de eu explicar um pouquinho sobre as rotações assim no meio do jogo? Vocês acham que é bacana ou não? É... Eu sempre tipo assim, às vezes eu fico pensando... É meio óbvio, às vezes, mas tem muita gente que assiste o meu conteúdo, às vezes, que não sabe. Eu vou tentar fazer mais explicativo pra vocês, beleza? Explicar até o basicão assim mesmo. Ótimo o quê? Maravilha. Maravilha, cara. Quebra passos, ele causa slow nos inimigos ao redor, tá? Antigamente você dava um dashzinho e causava slow, agora só causa slow, tá bom? Isso manda bastante a mecânica do campeão. Fechou-lhe o cutelão da massa. Ele tá aqui, rapaziada, com 4.600 gold de vantagem. É muita coisa isso. Deu o TPzão aqui atrás, é que o TP é meio bugado no replay. Eu acho que não vai dar em nada o TP. Ó, se tu tem vantagem, roube a jungle inimiga, cara. Porque você tira a vantagem do jungle inimigo e traz vantagem pra você. Então isso aqui, cara, é muito broken. Porque você sempre vai deixar o jungle inimigo fraco e você vai ficar forte. Com o gold que tu pega ali, beleza? Então se você tiver a oportunidade, faça isso aí que o Rotão fez. Roube a jungle inimiga. Isso aí te ajuda muito, muito mesmo. Movendo. É, vai rodar pra T2? O que você tá fazendo? Ah, tá. Eles querem baitar. A galera não tem visão aqui do Lulu e do Zed. Nice, baitou bem. Baitou bem. Baitou muito bem, cara. Não só ele, como a Lulu também. E o Zedão ali jogaram o fino do fino, cara. Muito bem mesmo. Tentou uma gameplay espetacular, cara. Diga-se de passagem. Neutralizado. Nice. Mais 600 de gold aí na conta. Tá vendo que ele tá cancelando os W? Tipo, ele deu W e ele canceva e dá o auto-ataque. Dá o da... Tá vendo? Ou não, ó. Ó, isso... Ó. Isso aí é o auto-ataque. 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 Agora não cancelou. Então, tipo, é bom você fazer isso. Porque tem um delay. Você dá os três tiros e tem um delay. Ó, de 4 segundos, eu tenho uma chuva de inimigo mais próximo. Por exemplo, os anos marcados. Ele ataca três vezes por segundo. Então, você ataca quase três vezes por segundo. Você não vai atacar de novo. Aí você pode cancelar e dar auto-ataque e depois atacar de novo. Só que dá pra fazer isso quando... Quando você tá level 5, né? Quando o seu W tá level 5. Porque aí não tem tempo de cooldown. Tá vendo? Isso aí. Dá o W. Cancela e auto-ataque. W cancela e auto-ataque sem parar. Tá vendo? Viu? W cancela e auto-ataque. W cancela e auto-ataque. Aí você fica basicamente o tempo todo atacando. Legal, né? Beleza. Vai rotando aqui pro top. Ó, roubando a Diagonia inimiga. O que eu vou falar pra vocês? Sempre atente roubar a Diagonia inimiga. Cara, isso é muito, muito importante mesmo. Ok. Girei que ele fosse dar o E. E ir pra win. Arautão aqui no bot. Do jeito que o Brasileiro gosta. Nossa Senhora. Maravilha. Filzinha boa nesta. Ok. A última encaixou. Vem, 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 vem. Flechou pra poder dar o Fier. Maravilha. É isso aí, mano. GGzada. Ai, o time inimigo se rendeu. Covardes! Então é isso aí, meus vindões. Sem tirar nem pôs, sem botar nem colocar, cara. Espero de coração que vocês tenham curtido. Não esqueçam de se inscrever no canal. Seja tendo um like, isso ajuda demais, meus vindões. Tamo junto, meus mais sinceros e singelos. Valeu, irmão! E aí, vamos lá. Obrigado.